Olá, pessoal. Pessoal, eu vou ler com vocês, chama A Grande Invocação. Alguns têm isso como oração, outros podem ter como reflexão, mas de qualquer forma é muito bonito. Mas eu vou ter que ir lendo porque é bem grandinha. Então, A Grande Invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Amém. Que você possa entender que Deus é tudo, que Deus é nós, que Deus está em você. E que não é religião, não é denominação, e sim nós somos uma fagulha, digamos assim, de Deus na terra. Beijo.